Oi pessoal, eu sou o Marcelo, MCO. E eu sou o Rafael Brito. E este é o W4Play. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado da música independente, os festivais de música e as leis de incentivo à cultura. E pra isso, a gente vai bater um papo com o pessoal do bando, o produtor cultural Pedro Batista e direto de São Paulo, Arthur Fitzgibbon, representante no Brasil da OneRPM. W4Play Pretenimento, mundo, sonho, alegria, informação, cultura e harmonia, conteúdo e muita história pra comprar. W4Play, 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 W4Play. O bando foi criado em agosto de 2008 por músicos de Brasília. E eu gostaria de começar perguntando pra eles o que vocês utilizaram em matéria de gêneros, de estilos, pra formar esse som de vocês. E como é que vocês acham que vocês se encaixam assim no panorama musical de Brasília? Bom, primeiramente é um prazer estar participando do programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, a banda tem muito estilo variado. Tem pessoal que gosta muito desde a pegada mais ácida do rock'n'roll até a pegada regional de Alceu Valença, Moraes Moreira. Então, passando por Bob Mara, a gente junta um monte de coisa. Mas o que a gente se encaixou, o que a gente gostou mais de fazer, e eu acho que o denominador comum, ele juntou num reggae regional. Que, na verdade, é o que a gente gosta de fazer. É um som que tem a cara do Cerrado, de Brasília. Muitas bandas, muitas grandes bandas com esse estilo saíram daqui, né? E estão fazendo sucesso no Brasil há muitos anos. E é um estilo que a gente gosta muito. Essa pegada regional com reggae. Pois é, vocês começaram em 2008, certo? Isso. De lá pra cá, você acha que tem a dificuldade daquela época comparado com agora? Cara, a internet, bicho. A internet agora abriu o mundo, né? Quando a gente começou, a internet ainda engatinhava um pouco. Acho que não tinha muita da facilidade que tem hoje dos meios, né? O YouTube bombando, canais de televisão online, rádios online. Então, eu acho que tudo foi... Assim, facilitou pra todo mundo. Foi legal que todo mundo começou a ter acesso. Democratizou, né? Democratizou, cara. Isso, porra... Pra eventos, isso foi perfeito, né, cara? Perfeito. Agora, Diogo, uma provocação pra vocês. Porque, ao mesmo tempo que os meios, a internet, né? Os meios que a internet e os meios digitais proporcionam, eles abrem espaço pra muita gente. Ao mesmo tempo, aumenta o número de pessoas que têm acesso a esses meios. Enquanto, em momentos anteriores do mercado da música, você tinha muitos filtros, né? Poucas as artes que conseguiam chegar a um certo nível de exposição, na internet, você pode promover o seu trabalho de uma maneira rápida e muito eficiente. Ao mesmo tempo, praticamente todo mundo pode. Isso. Abre uma concorrência grande. Então... Só que abre a porta pra gente conhecer material. Pra gente ter influência de outras pessoas também. É muito interessante, cara. Você vê... Hoje tem... Sim, virou uma febre nas redes sociais, YouTube. Galera fazendo som na rua. Você pega um batera de New Orleans fazendo um som em caixa de sapato com... Sei lá, balde. Um monstro fazendo música. Então, você acaba sugando. A concorrência é grande, mas isso é muito legal, porque a galera acaba gostando de estar participando desse movimento musical. A música é muito forte no mundo inteiro. Então, creio que isso só facilitou, cara. Pra todo mundo. Não teve um... Assim... Concorrência existe em todo lugar que você vai. Mas eu acho que nesse caso, principalmente, a concorrência é benéfica, porque todo mundo acaba sugando um pouquinho do que tá dando certo, do que gosta. E eu acho que quando a música é autêntica, ela sempre tem relevância na visualização, né? Eu acho que chama a atenção das pessoas. Quando a gente tem mais do mesmo, né? Acaba que passa... Às vezes é algo muito bom que é mais do mesmo, assim... Todo mundo vê, o negócio faz certo. Essa manhã todo mundo já esqueceu e passa pro próximo. O Pedro veio de Fortaleza, onde ele começou a mexer com produção. Em 2005, você chegou em Brasília. Isso. Como é que foi o impacto de chegar de uma cultura tão diferente de Fortaleza pra Brasília? Nessa questão de produção, de evento, principalmente? É, o primeiro impacto é o social, né? A forma que o povo cearense se comporta e com a cidade que é formada por pessoas de várias cidades e estados do país. Mas eu me adaptei bem à Brasília. Eu acho que em Brasília eu tive contato também com o mundo cultural que em Fortaleza tinha muita dificuldade. Fortaleza é uma cidade muito bela, muito rica culturalmente, mas o cenário underground, alternativo, independente lá, ainda era muito refém das mídias populares e basicamente o estilo musical mais tocado em Fortaleza era o forró, né? Então eu cheguei aqui e eu tive contato com o rap de Brasília, o hip hop, a black music de Brasília, que também era um mercado que eu já movimentava em Fortaleza. E foi, cara, foi demais, assim, ver como tinha pessoas boas trabalhando aqui. O primeiro trabalho, eu cheguei em Brasília, uma semana depois eu fui trabalhar com o Gog, que era um cara que eu era fã. E pra mim, pô, já foi uma honra, já comecei com pé direito na cidade. Você já conheceu o trabalho dele antes de chegar em Brasília ou imediatamente assim que você chegou? Já conheceu o trabalho dele antes de chegar em Brasília, era fã mesmo, acompanhava o trabalho dele. E quando eu cheguei, já fiz contato, tive a oportunidade de viajar com ele pro interior de São Paulo e fazer um primeiro trabalho de produção acompanhando artistas, né? Eu comecei com o lance da produção artística mesmo, montando bandas, fazer parte de um grupo e fui indo pra área de produção de eventos pela necessidade de colocar as bandas que eu trabalhava pra tocar. E aí, nessa, a gente foi ampliando o business e vendo que, cara, produção de eventos conciliando com esse topo cultural e com contatos artísticos que a gente tem, podia ser algo maneiro, algo legal, rendável e o mercado independente também foi dando resultado, né? Acho que com o lance da internet que vocês estavam falando e tudo, então assim, todo mundo acabou ganhando voz, ganhando visibilidade. Tem o lance da concorrência, mas eu acho que como todo mercado, concorrência gera evolução. Então, as coisas foram evoluindo cada vez mais e, bicho, a gente tá há cinco anos trabalhando no cenário de Brasília com a influência de produções e o salto do primeiro ano pra hoje foi gigantesco, assim, realmente tudo cresceu muito rápido. E a gente se gosta que qualquer proposta que faça pra mim eu aceito E a gente dá jeito pra qualquer momento ficar melhor E a gente se amassa no canto da sala e você de pirraça sorri E é com esse sorriso que você me encanta que lá pelas tantas eu me sinto melhor Vejo em mim a aposta, senti a resposta do seu olhar vindo a mim Pedi para Deus calcular o amor que eu tinha pra dar Me dê uma chance e confesso que o certo a fazer era te definir Por entre meus versos, enfim, saberia te decifrar Leva contigo o que eu tenho em mim Faça toda a sua graça Que esse sujeito me deixasse Menino, eu te amo de graça Oi, menino, eu te amo de graça Eu te amo de graça Oi, menino, eu te amo de graça Eu te amo de graça Eu te amo de graça W4Play, Play W4Play, Play W4Play